Aleluia Pois vamos cantar lá em cima Nunca mais tristeza, solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isso nunca mais ouvir e nem sentir Quando o braço e a mão enfim partir Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Benço até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir A Jesus eu hei de conhecer E em tuas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto ele dizer Vinde a mim, benditos de meu Pai Sonho com as ruas de Jerusalém A praça e o muro de Cristo está O trono do Senhor eu pela fé já posso ver Ver o rio da vida a correr Fico imaginando como deve ser O rosto do amado Salvador Quando os meus olhos Vamos nos teus olhos contemplar De felicidade vou chorar Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Pensa até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir A Jesus eu hei de conhecer E em tuas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto ele dizer Vinde a mim, benditos de meu Pai Santa amém Ojo Ardo 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 Control A. Para na Kerry quan